Hoje o reggae é lá em casa, já chamei todas as meninas Todo mundo vai ficar muito louca de balinha A danada tomou todas, olha o que aconteceu Ela tomou uma coisa louca, ficou doido Sabota no meu copo de mim, me tacaram ali Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu piquei uma bala, pô, uma bala que bate a onda Eu piquei uma bala, pô, uma bala que bate a onda E bate a onda Hoje o regra é lá em casa, já chamei todas as meninas Todo mundo vai ficar muito louca de balinha A danada tomou todas, olha o que aconteceu Ela tomou uma coisa louca, ficou doido e se perdeu Me tá botado no meu copo, fudeu, me tacaram o balinho Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu que sabotei o capo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei o capo dessa piranha Botei uma bala boa, ela ficou toda estranha Botei uma bala boa, que bate a onda Que bate a onda Segura o meu amigo Chico do Piseu, tamo junto Falou galera, tem cabina grande, hein? Daquele jeito Você pode até me bloquear, mas não vai me esquecer É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão E você pode até me bloquear, mas não vai me esquecer O tempo vai passar e eu vou te dizer Lembrar daquela noite do rolê que a gente deu Foi lindo tudo que aconteceu No banco de trás de um carro, a gente fez amor Aquela sentada foi o que me conquistou No banco de trás de um carro, a gente fez amor Aquela sentada foi o que me conquistou Volte amor, por favor Desbloqueia meu contato que o boyzinho se apaixonou Volte amor, por favor Desbloqueia meu contato que o boyzinho se apaixonou Daquele jeito Meu Japãozinho da Cachoeira Raão do B E você pode até me bloquear, mas não vai me esquecer O tempo vai passar e eu vou te dizer Lembrar daquela noite do rolê que a gente deu Foi lindo tudo que aconteceu No banco de trás de um carro, a gente fez amor Aquela sentada foi o que me conquistou No banco de trás de um céu, a gente fez amor Aquela sentada foi o que me conquistou Volte amor, por favor Desbloqueia meu contato que o boyzinho se apaixonou Volte amor, por favor Desbloqueia meu contato que o boyzinho se apaixonou Volte amor, por favor Desbloqueia meu contato que o boyzinho se apaixonou E eu disse Volte amor, volta por favor Desbloqueia o Japãozinho que o boyzinho se apaixonou Aquele jeito é o Japãozinho da caixa O brabo dos palestras O drago atualizando é brabo no bicho Hoje vai rolar a festa no apelo do Japãozinho Quem vai comigo levanta a mãozinha Hoje é festa lá no meu apelo Pode aparecer, vai rolar bundarirei Hoje é festa lá no meu apelo Tem menino até o amanhecer Chega aí, pode entrar Quem tá aqui, tá em casa Chega aí, pode entrar Quem tá aqui, tá em casa Tá bom, tá é bom Aqui ninguém fica só Oh, entra aí E toma um drink Porque a noite é uma criança Hoje é festa lá no meu apelo Pode aparecer, vai rolar bundarirei Hoje é festa lá no meu apelo Tem menino até o amanhecer Amanhecer Vamos Daquele jeito É o Japãozinho da caixa E aí, vai rolar bundarirei Hoje é festa lá no meu apelo Hoje é festa lá no meu apelo Hoje é festa lá no meu apelo Que tá aqui, tá em casa Tá bom, tá é bom Aqui ninguém fica só Oh, entra aí E toma um drink Porque a noite é uma criança Tá aquele jeito, hein É o Japãozinho da caixa E aí, vai rolar bundairei Com o Iwakirim da Roça, a novinha joga bunda O raquio chama na bota, aumenta o som do paridão Que a galera gosta do casão do movimento Que a galera gosta da malícia da novinha Com o Iwakirim da Roça, a novinha joga bunda O Japãozinho chama na bota, aumenta o som do paridão Que a galera gosta, aumenta o som do paridão Que a galera gosta, vai rolar o poeirão Isso é o piseirão da roça, aumenta o som do paridão Que a galera gosta, vai rolar o poeirão Esse é o piseirão da roça Aumenta o som do paredão Vai, que a galera gosta Vai rolar o coirão Esse é o piseirão da roça Aumenta o som do paredão Que o japonzinho gosta Vai rolar o coirão Esse é o piseirão da roça, menino E bota pra tocar do paredão Paredão, pega ação Paredão da graxa e fecha tu japonzinho Daquele jeito, hein? Eu tô trazendo o movimento Que a galera gosta Da malícia, da novinha Com o Ivaquerim da roça A novinha joga bunda O japonzinho chama na bota Aumenta o som do paredão Que a galera gosta Eu tô trazendo o movimento Que a galera gosta Da malícia, da novinha Com o Ivaquerim da roça A novinha joga bunda O Ivaquerim chama na bota Aumenta o som do paredão Que a galera gosta Aumenta o som do paredão Que a galera gosta Vai rolar o coirão Esse é o piseirão da roça Aumenta o som do paredão E a galera gosta pra rolar o poeirão Isso é o piseirão da roça, aumenta o som do paridão E a galera gosta pra rolar o poeirão Isso é o piseirão da roça, aumenta o som do paridão E a galera gosta pra rolar o poeirão O Japãozinho chegou na roça, menino Daquele jeito, hein? Levanta a poeira na chuva É o Japãozinho da gajoída no patrão É o Japãozinho com braço, espalha, não É o Japãozinho O brabo dos paridão É o Japãozinho da cachoeira, meu patrão E já tá tudo combinado no grupo do Atizar A forra no cinto que vai rolar mais tarde E a chame a novinha, um desmantelô tá formado E a regula e meu som, meu pendrive atualizado Tá tudo combinado no grupo do Atizar A forra no cinto que vai rolar mais tarde A chame a novinha, um desmantelô tá formado E a regula e meu som, meu pendrive atualizado Cachaça, mulher, paredão no meio do mar Hoje tem desmantelô, solta o sol e um do braço Cachaça, mulher, paredão no meio do mar Hoje tem desmantelô, solta o sol e um do braço Tá tudo combinado no grupo do Atizar A forra no cinto que vai rolar mais tarde E a chame a novinha, um desmantelô tá formado E a regula e meu som, meu pendrive atualizado Tá tudo combinado no grupo do Atizar A forra no cinto que vai rolar mais tarde E a chame a novinha, um desmantelô tá formado E a regula e meu som, meu pendrive atualizado Cachaça, mulher, paredão no meio do mar Hoje tem desmantelô, solta o sol e um do braço Cachaça, mulher, paredão no meio do mar Hoje tem desmantelô, solta o sol e um do braço Solta o sol e um do braço É o japonzinho da Cachoeira, meu patrão O bravo dos paredão Acordei com a ressaca da gota serenha Eita, ressaca da peste É o japonzinho da Cachoeira Só na safadezinha E só nem a esse, hein, rapunzinho Eita, ressaca do caralho Acordei embriagado Deitado na cama com uma gata do lado Parece um sonho, sei lá, eu tô lombrado Cheiro de putaria tá rolando no meu quarto Ó só, que louco, a noite foi uma criança Ela ficou chapada na onda do Black Lança Ó só, que louco, a noite foi uma criança Ela ficou chapada na onda do Black Lança Sua bunda balança, com o jeitinho ela dança Novinha safada, vem parar na minha cama Sua bunda balança, com o jeitinho ela dança Novinha safada, vem parar na minha cama Sua bunda balança, com o jeitinho ela dança Novinha safadinha, vem parar na minha cama Sua bunda balança, com o jeitinho ela dança Sua bunda balança, com o jeitinho ela dança Novinha safada, vem parar na minha cama Eita, ressaca do caralho Acordei embriagado Deitado na cama com uma gata do lado Parece um sonho, sei lá, eu tô lombrado Cheiro de putaria, tá rolando no meu quarto Ó só, que louco, a noite foi uma criança Ela ficou chapada na onda do Black Lança Ó só, que louco, a noite foi uma criança Ela ficou chapada na onda do Black Lança Sua bunda balança, com o jeitinho ela dança Novinha safadinha, vem parar na minha cama Sua bunda balança, com o jeitinho ela dança Novinha safadinha, vem parar na minha cama Sua bunda balança, com o jeitinho ela dança Novinha safadinha, vem parar na minha cama Sua bunda balança, com o jeitinho ela dança Eita, galega safada! São nós safadezinhos, chama bebê Dualizem, entra já atualizando Eu já consegui a Cachoeira, meu patrão Em nome de sua música, récord Sua música, o docom, o dobi, é Ramonubi, tá sem limites Eu já consegui a Cachoeira, meu patrão Eu já consegui o prato dos paredes Ramonubi, dele jeito, é Não vem com proposta de amor pra essa danada Ela não gosta de romance Gosta da cachorra, ela não gosta de romance Gosta da cachorra, tu disse não é com proposta de amor pra essa danada Não vem com proposta de amor pra essa danada Ela não gosta de romance, gostar da cachorrada Ela não gosta de romance, gostar da cachorrada Eu disse, guarda teu amor pra outro dia Que ela não tem coração, ela só quer Ta, 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 tapa no bundão Ela só quer ta, 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 tapa no bundão Ela só quer ta, 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 tapa no bundão Ela só quer ta, 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 tapa no bundão Ela só quer ta, ta, tapa no bundão Eu já tô indo a cachoeira, meu patrão Não vem com proposta de amor pra essa danada Ela não gosta de romance, gosta da cachorrada Ela não gosta de romance, gosta da cachorrada Eu disse não vem com proposta de amor pra essa danada Ela não gosta de romance, gosta da cachorrada Ela não gosta de romance, gosta da cachorrada Guarda teu amor pra outro dia que ela não tem coração Ela só quer tapa no bundão 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 Eu amo pra outro dia que ela não tem coração Eu amo pra outro dia que ela não tem coração Eu amo pra outro dia que ela não tem coração Eu amo pra outro dia que ela não tem coração Eu amo pra outro dia que ela não tem coração Eu amo pra outro dia que ela não tem coração Eu amo pra outro dia que ela não tem coração Eu amo pra outro dia que ela não tem coração Eu amo pra outro dia que ela não tem coração Eu amo pra outro dia que ela não tem coração Eu amo pra outro dia que ela não tem coração